O Sânscrito O Sânscrito O Sânscrito Quando a gente está estudando o Sânscrito, um dos aspectos centrais é você perguntar onde Xongas isso está escrito? Porque se você não sabe onde aquilo está escrito, você não sabe qual é a chave para decodificar aquilo. No caso do Samânia Vixecha, a primeira aparição desse conceito foi num contexto filosófico, onde a pergunta era o que isso daqui, esse cachorro, tem em comum com essa planta? O que esse ser humano tem em comum com essa galinha? O que essa pedra tem em comum com o Sol? A primeira pergunta era uma pergunta ontológica. O que essa substância, essa existência, tem em comum com o outro? E dentro desse primeiro contexto, a resposta é em comum tem a alma, a alma não morre. Todo o resto tem diferença, mas no fundamental, toda a alma não morre. Então, o primeiro aspecto do Samânia Vixecha, que não é o Ayurvédico, é dos Shadudarshanas, era sempre a busca de um princípio que é em comum a tudo, a todos, ou qualquer coisa que seja, seja ele consciência, seja ele alma, etc. E que ela tivesse essa característica mais imperecível. Antes do Ayurveda discutir as coisas, existia esse background filosófico para esse conceito. Quando chegou o Tcharak, esse conceito foi transformado para ser aplicado no Ayurveda da seguinte forma. O que é parecido faz com que haja uma perturbação daquilo. O que é distinto faz com que haja uma pacificação. Até o Tcharak, ali, aquele contexto Ayurvédico, essa questão de Guna não era fundamental. No Tcharak, e aí esse é o ponto do vídeo de hoje, existem três tipos de semelhança de semelhança. A semelhança de semelhança de semelhança, em termos de Dravia, que é a substância. D-R-A-V-I-Y-A. A semelhança de semelhança, em termos de Guna, G-U, N pontinho embaixo, A, e de Karma, que é da ação. Então, na perspectiva do Ayurveda, Samânia e Vichesha sempre vai poder ser acontecido a partir dessas três vias de ação terapêutica. Em relação à substância, por exemplo, quando você pega uma castanha chilena e você come castanha chilena, porque você olha e fala essa substância tem cara de cérebro, as nozes, né? E por semelhança de forma, ela provavelmente vai ter uma ação semelhante no meu cérebro, isso é Dravia Samânia. Quando você pega uma romã e come, quando você pega um feijão e come, você está falando isso daqui tem uma estrutura, um brócolis e come, um couve-flor e come, tem uma estrutura, tem um design inteligente, que é como a gente hoje em dia chama, que gera uma semelhança entre a forma de fora e a forma de dentro. Isso no Ayurveda é muito utilizado com o conceito de tomar leite e de comer carne, por mais que isso seja chocante para algumas pessoas. Então, no Ayurveda, por exemplo, se você precisa aumentar a amamentação materna, você usar o leite da vaca para a mãe tomar, para ela ter mais leite, é Dravia Samânia. Onde você está, fundamentalmente, olhando uma substância que tem um formato parecido com outra coisa. Nesse contexto, você não está falando de vata, pita e kafa. Você está, principalmente, falando de dados e órgãos. Esse conceito é um pouco restrito, mas, quando você olha alguma coisa e você vê uma forma muito parecida com outra, você pode fazer uma suposição de que aquilo dali vai ter uma função parecida. O segundo é Gunna Samânia, que é o que a gente estuda. 80%, como eu falei para vocês do Ayurveda, é estudar Gunna Samânia e Gunna Vixecha. Então, quando você olha e fala o seguinte, esse milho, ele tem o atributo de Rukcha, quando ele entrar no corpo, porque Rukcha do milho e Rukcha do vata são Samânia, a presença disso, deste atributo do milho, como ele seco, cozinhado na fogueira, vai aumentar o vata dentro do teu sistema, porque há um princípio de Gunna Samânia. O Rukcha do milho vai aumentar o Rukcha do vata, e não o milho vai aumentar o vata. Ok? Então, anota aí. No Drava Samânia, Dravia Samânia, há uma relação mais com os datos e com os órgãos. No Gunna Samânia, há uma relação mais com vata, pita e kafa, que para a gente é muito mais importante. Existe um outro tipo de Samânia, que é Karama Samânia, que é, por exemplo, a cúrcuma e o açafrão verdadeiro. A cúrcuma e o açafrão verdadeiro. Eles têm ações muito parecidas, ainda que não necessariamente elas tenham todas as Gunnas tão parecidas assim. Então, quando você pega duas coisas que sejam muito diferentes e que não necessariamente as Gunnas sejam um elemento maior de explicação, mas, por exemplo, pelo raio que for, você pode dizer que o cabelo de milho é diurético. Ok? E pelo raio que for, você pode dizer que, eventualmente, a bebida alcoólica é diurética. Não importa. Por quê? Ok? Quando você não consegue estabelecer nenhuma relação muito evidente de Gunna, mas você fala que os dois são diuréticos, você está ressaltando o aspecto de Karama Samânia entre aquelas relações. Então, às vezes, você não tem babosa na tua casa, mas você tem argila ou você tem pepino. Ok? E a argila é um treco relativamente seco, o pepino é um negócio relativamente úmido. Se, para você, você está botando a seguinte expectativa na tua frase, de que é, ele vai fazer a sua pele ficar mais emoliente, isso é Karama Samânia. Então, muitas vezes, vocês veem os indianos falando assim, você não precisa exatamente estudar só a erva indiana, importar só a erva indiana para fazer o alveio. Você tem que descobrir quais são as ações terapêuticas de cada um dos alimentos que você tem, de cada uma das plantas que você tem, para, a partir disso, fazer correlações entre a ação terapêutica da planta tal e a ação terapêutica da planta tal e usar aquela ação quando você precisa. Isso é Karama Samânia. A gente fechou a parte de Samânia. Agora vamos para o aspecto do Vixecha. Vixecha, nesse contexto que a gente vai estar falando, vai ser alguma coisa do tipo assim, ainda que esse feijão tenha um formato muito parecido do outro feijão. Vamos fazer um exemplo que eu achei ótimo. Uma vez eu estava lá na Santa Efigênia. E aí ele estava falando assim, olha, esse carregador daqui é original. Esse carregador daqui não é original. Eu perguntei, como é que você sabe? Ele falou, sente o peso. Ele não abriu e não fez nada. Ele falou, sente o peso. É evidente que o peso é diferente. O que tem uma qualidade de material melhor é mais pesado. Outra é falsificada. Ah, mas o cara disse... Não é. Então, ali você está avaliando duas substâncias que parecem ser muito parecidas, mas você fala, na verdade, elas são diferentes. Uma é falsificada, a outra é original. Isso é Gravia Vixecha. Você está pegando duas substâncias que parecem ser iguais, você está falando, na verdade, elas não são iguais. Você está pegando dois pós de canela que no vidro parecem ser iguais, um você cheira e tem um cheiro muito mais ativo, o outro tem um cheiro muito mais morto. Isso, você está pegando uma substância em comum e você está falando, eu consigo enxergar que a substância é a mesma, mas ela tem uma diferença importante. Você não está chamando de Guna. As Gunas são a mesma, mas a intensidade delas são diferentes. Ok? O segundo é Guna Vixecha. Então, por exemplo, isso é muito importante no Guna Vixecha. Às vezes eles falam, essa planta tem que ser plantada no lado voltado para o norte ou para o leste, ou qualquer coisa que seja. Se essa planta não estiver nascendo voltada para o leste, aquilo dali não funciona. Então, isso é uma característica onde você está avaliando uma propriedade daquela planta porque ela nasceu no Himalaia ou nasceu fora do Himalaia. Isso tem nos textos plásticos e agaféticos. Aquele que nasceu no Himalaia tem quatro vezes mais força do que o que não nasceu no Himalaia. E aí vai. Você está avaliando... Tá, de novo. Esse aspecto do Guna Vixecha... Tá, o Guna Vixecha é... Você pega uma planta que nasceu... A mesma planta em Natal ou que nasceu em Tibau do Sul, por mais que seja, sei lá, 70, 80 quilômetros de distância, às vezes a particularidade daquele terreno faz com que aquela planta tenha uma atividade terapêutica completamente diferente da outra. E o clima é relativamente parecido. Agora entendi. Ok? Então você fala assim... Essa planta tem uma característica muito específica porque ela nasceu, ela foi plantada em um lugar muito específico. Isso é Guna Vixecha. E o outro é Karma Vixecha. que é, às vezes, você come uma comida que foi abençoada pelo Papa e aquilo te traz paz mental. E se você comer a mesma comida que não foi abençoada pelo Papa, aquilo não te traz paz mental. No nosso exemplo, né? A pessoa lá, a pessoa lá, católica, etc., vai na igreja. No momento em que o padre abençoa a hóstia e dá para as pessoas e a pessoa sente alguma coisa comendo aquela hóstia, é porque a capacidade de ação, se você for no laboratório e botar ela no microscópico, ela vai ter tudo igualzinho uma da outra. Porque a nossa, digamos assim, tecnologia não consegue chegar nesse nível prânico da coisa. Mas a ação que uma substância tem é muito diferente no sentido de que ela ganha uma particularidade, ela ganha um efeito especial, ela ganha um prabava, ela ganha um brilho que os outros eventualmente não têm. Então, a capacidade da ação dela é diferenciada. Por exemplo, isso é muito importante no Ayurveda, quando elas falam o seguinte, quando você está fazendo medicamento de metal pesado, você tem que fazer aquilo em um determinado tempo. Se você fizer um pouco mais ou um pouco menos, o processo dá errado. Na nossa cultura, talvez vocês tenham um pouco disso, que é assim, quando você está fazendo espada de japonês, ou essas coisas em que o processo é muito rígido, se você sair uma vírgula daquele processo e ainda já dá muito errado, quando você está fazendo um panchaká, etc. e tal, é cara uma vixecha. É do tipo, não foi que você fez errado no geral, mas você, por exemplo, ontem o meu gato estava prestes a vomitar. Ok? Eu estava vendo na cu assim, eu falei, isso não é normal, ele vai vomitar, eu na cu, eu corri atrás dele, ele saiu do carpete, eu, ufa, aí ele parou em cima do outro tapete, eu, na cu, vomitou no caminho fora dos tapetes, eu falei, glória, beleza, tudo certo. Então, tem um momento naquilo acontecer, se eu tivesse levado 10 segundos depois, pronto, o vômito estava no tapete, puta, que bosta para limpar. Entende? Tem coisas que são muito no instante, sabe, tipo, se a pessoa está bucejando, na hora que ela está bucejando, você põe o dedo na boca dela, aquilo dá todo um problema na vida dela, se você fizer isso um instante antes ou um instante depois, ela não é a mesma graça. Do ponto de vista do evento, não tem nenhuma graça, mas vai lá. Então, o karma vichê-sha é, existem processos que precisam ser feitos naquele instante. E se naquele instante não for feito, pode ser que dá muito certo ou muito errado, dependendo do contexto que a gente está falando. Muito bem. Vamos às perguntas. Namastê. 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 Namastê.